E por que fazer isso sozinho, já que é uma jornada tão árdua? Foi com base nesse pensamento que o Atlântico estruturou o programa que a gente chama Praia, que é o nosso programa em rede de apoio à aceleração e incubação. Então, o grande diferencial do programa é exatamente unir esforços para fomentar o empreendedorismo. A gente não vai fazer sozinho. Qual é a diferença do Praia para um incubador ou acelerador como as que já existem no Brasil e no mundo? O Praia, ele propõe uma rede de apoio para coacelerar, então, coacelerar é acelerar de forma conjunta as startups. Esse diferencial, ele é muito importante porque nessa fase de desenvolvimento e descoberta e amadurecimento das organizações, é fundamental que tenha essa relação no ecossistema com parceiros que já passaram pelas mesmas dores, com apoio, com mentoria. E é isso que o Praia faz. A gente recebe startups do Brasil, a gente não recebe que não seja do Brasil, do Brasil que estejam em fase de operação e tração, que já tem o Receita e algum cliente e a gente tem um programa de seis meses para essas startups onde elas são mentoradas em todas as áreas da organização jurídica, administrativa, financeira, o negócio é avaliado, o produto é evoluído com os nossos especialistas, os nossos especialistas dedicam horas para a evolução do produto das startups e a gente também faz mentoria para captação de recursos de fomento. Esses recursos que a gente já comentou, que estão disponíveis, a gente até, nos quatro anos de existência do Praia, a gente já captou 1.600.000 para as startups, que é um valor significativo para as empresas que estão iniciando suas operações. Muito legal. Albert, algum ponto adicional que mereça ser dito sobre esse pilar do empreendedorismo? Claro, claro. É importante a gente falar também do volume. A gente está falando de startups, hoje já são 21 startups, 15 em fase de aceleração e 6 em incubação. Quando nós falamos de startups de incubação, Daniel, nós estamos falando de startups de Atlantis. Atlantis é como nós nos chamamos, os profissionais do Instituto Atlantis são Atlantis. São Atlantis que são empreendedores, então nós também fortalecemos o intraempreendedorismo. Então nós temos startups hoje que são de Atlantis profissionais do Atlântico ou de ex-Atlantis que acabaram optando pela veia empreendedora e seguir com as suas startups. Ou seja, o Atlântico estimula o empreendedorismo, eventualmente até dos próprios colaboradores. Absolutamente. O prazo, ele favorece... É muita disrupção. É muita disrupção. Exatamente. Esse programa, Daniel, também vale ressaltar que ele tem um NPS, um Netos Promotos com um índice de satisfação de nota máxima. Ele é 100. Ou seja, há uma satisfação dentro de um ambiente que é um ambiente complexo. Ou seja, o ambiente é totalmente bem avaliado pelos usuários. Muito bem avaliado. Que startups até mais maduras, que nem precisariam de um programa para apoiar as startups já aceleradas, nos procuram para contratar os nossos serviços de aceleração. Daí elas já entram de um outro formato no nosso ambiente de empreendedorismo. Ela entra no formato de parceiro pagando o nosso serviço de co-aceleração daquela startup. Porque as startups que fazem parte do programa, o Atlântico tem, dentro da nossa tese de investimento, o resultado que fica para o Atlântico é um equity. A gente chama ele de um percentual da startup. Um percentual do negócio. Um percentual do negócio. A gente entra no risco. A gente entra no risco do processo. Totalmente alinhado aí. Alinhado. Alinhado total. Quando a startup vira ter o sucesso, ter o êxito, ter a sua venda, o Atlântico recupera aquele equity que... Para reinvestir com inovação, tecnologia, para ter a operação. Exatamente. É um modelo incrível. É um modelo incrível. Tem um dado importante também sobre essa questão de incentivar os Atlantes. A gente... Nós já tivemos três spin-offs. Isso. Um deles retrata bem essa situação. Essa empresa foi criada dentro do Atlântico por Atlantes e parceiros. Os Atlantes saíram do Atlântico e foram para a empresa, se tornaram sócios da empresa. Essa empresa, inclusive, desse exemplo, foi vendida para um grande grupo internacional. Isso. Então, a gente não tem limitações de carreira para os nossos colaboradores. Pelo contrário, a gente incentiva que eles participem, que eles façam empreendedorismo e que se a ideia e a empresa deles prosperar, eles vão com o nosso apoio. É isso aí. A gente não tem limitações de carreira para os nossos colaboradores.